A sinalização no lugar é muito clara. A velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Mas na rua não é o que se vê. A realidade é de motoristas que não respeitam e abusam do acelerador. A avenida Contorno Oeste fica no Jardim Europa e liga a região da Canaã com o setor Novo Horizonte. É uma região com muitos moradores já idosos, que sofrem com esse movimento todo há muito tempo. Todo mundo que mora na parte de baixo tem obrigação de deslocar da parte de baixo para cima, porque a parte de baixo não existe comércio, não tem farmácia, não tem ônibus, não tem colégio, não tem nada. Então é só moradia. Então o pessoal está semilhado na parte de baixo. Há seis anos, a Nadir foi atropelada enquanto tentava atravessar a avenida. Até hoje, ela sofre com as consequências desse acidente. Me quebrou o pé esquerdo, me trincou a bacia, quebrou o fêmur da perna direita. Para o motorista que não respeita a sinalização, uma avenida dessa daqui é uma beleza para correr, já que não tem fiscalização nenhuma, não tem radar. Mas para o pedestre, que é a parte mais frágil dessa disputa de espaço, a coisa complica um pouco mais. Esse senhor perdeu a filha dele enquanto ela tentava atravessar e foi atropelada. Como é que foi esse acidente? Esse acidente foi em 91. A minha filha ia atravessar a avenida. Quando veio um carro contra a mão e pegou ela em cheia aqui e jogou lá na outra cabeça da ilha. Aí a gente já correu com ela, mas ela não resistiu. Acidentes com vítimas fatais são constantes. Recentemente, dois motociclistas morreram em frente à casa da dona Ironides. Eles vêm de lá para cá, caiu no buraco e veio parar aqui na porta. Aí tinha uma moça de lá gritando socorro, falei, ó, eu posso fazer processo e pedir o corpo bombeiro para vir pegar o corpo, a ambulância para pegar vocês. Há três dias, um carro bateu neste poste e ele caiu. Não foi a primeira vez. Não contamos os acidentes com o pedestre que já aconteceu, nós já perdemos cinco vizinhos mortos aqui. Nós já temos uma vizinha que foi atropelada semana passada, cerca de 90 anos de idade. Eles pedem que algo seja feito antes que mais pessoas morram. Se botar um radar aqui vai diminuir a velocidade dos carros. Só eles lotarem que tem radar, eles já vão diminuir a velocidade. Teria que ser um radar ali mais atrás e o outro mais aqui assim. Radar fixo? Fixo.